Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motocário, você vem comigo neste passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH. Coloquei aqui pra gravar porque o guarda já deu sinal ali falando que tem bloqueio logo na frente, então eu já liguei a sirene porque eu tô com paciente, eu tenho que, né, passar aqui o bloqueio. Pode ser obra, não, não, não foi obra não, é um acidente ali, opa, o cara veio com tudo aqui, quase, quase, causou outro acidente, problema de acidente na curva é esse, eu tenho que passar aqui, é, esse carro vinho aqui, marrom, vermelho, o que que é, não quer dar caminho, gente, não sabe dar caminho, né, bom, os outros arredados dá pra passar, tem gente que não sabe como colaborar. Aí eu vou entrar ali, aí eu vou passar pelo cone, deixa eu ver, aí o cara já até deu sinal lá pra eu passar, vou passar pelo cone, acho que eles tão achando que eu tô indo socorrer, mas já tem um aqui da, da rodovia, socorrendo, então não vai precisar de mim, vamos ver o que que tá rolando ali. Eita, foi um capotamento, uma batida, né, tem dois carros ali, ó, um capotado e o outro sendo colocado no reboque, essa curva é perigosa, pessoal, então, você vem com tudo, você tem que prestar atenção que tem do seu lado, que tem da sua frente, que tem atrás, né, sai correndo assim, entendeu, de repente escorrega o outro carro, bate você, aí, complicado, envolvido em um acidente, eu bati nessa curva, só que do outro lado subindo, né, eu tava lá, o cara meteu o pé no freio na chuva, eu tive que frear também, e não teve jeito, né, é, mais um acidente na rodovia Fernão Dias, deixe o seu like, se inscreva no canal, ok, muito obrigado, thank you very much, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho